E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, FA-18C Horent, como o próprio título diz aí, vamos fazer uma missão de Revo Noturno, Revo Noturno. Estamos aqui no mapa do Cáucaso, a data da missão é de 26 de maio de 2020, às 19h. O sistema de iluminação que o pessoal do DCS implementou, lá no beta, ele já está sendo testado, aqui no DCS World ainda não tem. Eu fiz uma prévia aqui de teste, depois das 20h você não acha nada no céu com óculos de visão noturna, geralmente você não acha. Estamos aqui no DCS World, a iluminação que o pessoal está implementando lá no beta ainda não chegou aqui. Eu fiz um pré-teste aqui e não gostei, por isso tive de diminuir das 23h para as 19h. Mas mesmo assim, é um teste noturno. Vamos entrar rapidinho na aeronave para eu mostrar os controles. Beleza, beleza, já estamos dentro da aeronave aqui, só mostrar rapidinho. Os controles que eu vou mostrar, vocês copiem aí. Esse que está na tela aqui é a lanterna, ela está na área de viel. Pega o nome aí e configura de acordo com suas necessidades. Esse controle que eu estou mostrando aqui na tela é o óculos de visão noturna, óculos de visão noturna. Esse controle que eu vou mostrar, esse e esse, aumenta e diminui a intensidade do óculos de visão noturna. Copiou? Só fazer uma configuração rapidinho aqui. Esse aqui eu tenho que colocar em noite. Esse aqui é para eu decolar rapidinho. Esses painéis vão diminuir a quantidade de luz. Aqui também. O HUD também. Senão, quando você ligar o óculos de visão noturna, fica complicado. Como eu vou ter de procurar o avião tanque com o J no Tacan, vou ter de diminuir a luz aqui também. Beleza, eu vou decolar ali e quando chegar lá em cima eu configuro o Tacan. Já, já eu volto. Bom, pessoal, esse aqui é a noite aqui no mapa do Golfo Pérsico. São 19 horas. Mais escuro que esse aqui, 22, 23. Até que fica escuro, mas com óculos de visão noturna você... Desculpa aí. Você não localiza o avião tanque. É, no DCS Open Beta, esse terreno aqui é mais iluminado. Por isso eu tenho de voltar para o DCS World aqui. Mas mesmo assim é noite, né? Só configurar o Tacan rapidinho aqui. É... TCN... AA... Ligado, 31x. Beleza, ele está atrás de nós. Vamos ligar o TCN aqui. Então temos aqui a distância, 30 milhas. Ah, e a distância é esse aqui. Como ele vai... Eu vou demorar a localizar ele lá. Assim que estiver perto a gente volta com o vídeo. Só ver que altura que ele está lá. Ah, é. Sem rádio fica complicado, né? É... O meu preset é 18. 18, 18, 18. Opa, opa. Aqui, agora sim. 34 milhas. Vai demorar um pouquinho. Texaco, 1, 1, 1. Requestra de se inscrever. 1, 1, 1. Texaco, procede para o pré-contacto em 16.000. Ok, 16 mil pés. Já já eu volto com o vídeo, pessoal. Só para ele ficar bem curtinho. Ok, ok. Já estamos nos aproximando do avião tanque aqui. Só ligar a minha sonda de reabastecimento. Sonda ligada. Pensando bem, esse ambiente aqui seria bom. Porque já está escurecendo. Só que ainda tem um pouco de luz ali no horizonte. Então vai atrapalhar no óculos. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. É, exatamente. Olha lá. Se você aumenta... Opa, não sei não. Se você aumentar, olha. E olhar para lá para o lado do sol. Você está ferrado. Espera aí. Cadê o meu avião tanque de novo? Espera aí. Mais luz. Esconde os outros. Cadê ele? Cadê ele? Deixa eu ligar isso aqui. Ligar de novo. Quatro milhas. Ah, olha ele ali em cima. Nossa Senhora. Deixa eu ver aqui. Beleza. E sem o óculos. Nossa Senhora. Olha lá. Você enxerga? Você está vendo o vultinho lá agora. Porque você está vendo pelo óculos, né? Mas se ele não tivesse pelo olho, não ia achar não. Olha ele ali. Beleza. Melhor. Essa visão aqui vai ser boa. Beleza. Com pouca... O sol se pondo no horizonte, mesmo assim está escuro. Mas lá, olha. Dá para ver agora, não dá? Eu acho. Para mim, dá. Não sei para vocês. O problema não é visualizar a aeronave. É visualizar o sexto. Lembre-se bem. Radar desligado. Damamento desligado. Ok. Bora lá. Pensando bem, ele não precisa ter muito escuro, não. Esse aqui vai ficar bom. Mas, cadê o óculos? Pronto. Desde que eu não vou para o lado do horizonte, né? Para o lado do sol se pondo. Só diminuir aqui. Olha lá. Aumenta. Você não enxerga bolufa nenhuma. Vamos deixar aqui. Dando para enxergar a sonda, já está bom. Eu acho que esse horário aqui ficou bom, viu? Que tem um pouquinho de luz, mas não está escuro. Mas você vai precisar do óculos. O trequinho, olha. Para o lado, ele está regulado. Beleza. O Brasil veio para baixo. Opa. Espera aí. Vamos perder o cara de vista ali. O vídeo já é até longo. É só um revinho. Só para vocês verem a dificuldade de fazer a noite. Olha que aqui não está escuro, viu? Eu coloquei essa missão para as 23 horas aqui. Eu não localizei ele. Sério, viu? Procurei, procurei. Ele estava na minha frente e não enxergava, viu? Ai, ai. Só no DCS mesmo. Bora lá. Dá para enxergar aí? Mais que isso, ó. Opa. Melhorou. Porque não está voando para o lado do sol. Só deixar o rádio pronto aqui, porque depois dessa aí, dê-me livre. Pré-contato. Pré-contato. Liberou, não. Liberou, não. Mais perto. Mais perto. O procedimento é o mesmo. Só que tem um detalhe. Com óculos de visão noturna aqui, seu ângulo de visão fica mais prejudicado. Se faltar, tem essa janelinha verde aqui, ó. Aí, meu filho, você tem que ter outros pontos de referência. Quando chegar perto do avião tanque. Liberou. Beleza. Só aumentar um pouquinho de luz aqui, pessoal. Ah, agora sim. Agora eu sou ninja. Enxerga o todo. Pera aí, vamos fazer aquele procedimento padrão. 10 graus e não olha para o cesto. Como é pouco combustível, e é bem provável que o óculos vai dificultar seus pontos de referência que você tinha quando voava durante o dia. Deixa eu ver um negócio aqui. Não. Vai, vai. Já está autorizado. Só conectar. Esse aqui é o KC-135M não sei o que. Aquele que tem o cesto na bunda ali, que faz duas coisas. Está vendo essa luz aí? Desliga a sonda. A luz da sonda. Viu? Esqueci de mostrar o controle, né? Ai, ai, ai. Como é que eu faço agora? Quando eu terminar aqui, eu mostro para vocês. É porque a luz bate... Nossa senhora. Pera aí, pessoal. Estou conversando demais. A luz bate ali no cesto e o cesto vira um farol na sua cara. Tem um vídeo que eu postei aí e eu não sabia o que era. Agora, tive de procurar até achar o controle da luz da sonda aqui, que ilumina o cesto. Como vocês veem, é dificulta. Não olha para o cesto. 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 É, o Hércules C-130 para algumas aeronaves é melhor para reabastecer mesmo. A não ser que você tenha um manual explicando que velocidade que esse cara tem de ir, filho. Você nunca acerta. Vem cá, cesto. Tem mais o que fazer, filho. Não olha para o cesto. Não olha para o cesto. Conta. Essa senhora. Cavalgou, cavalgou, cavalgou. Cavalgou. É, os caras não facilitam a nossa vida, não, filho. Parabéns, não. Nós estamos aqui só para isso, parceiro. Eu estou aqui só para isso. Não olha para o cesto. 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 É, tenta achar um ponto de referência aí, parceiro. Não é fácil, não. Deixa ele descer um pouquinho, aí que vai desconectar. Deixa ele descer um pouquinho, naturalmente. Olha lá, o que eu falei. Sem os pontos de referência que você olha aqui para o lado, com esse óculos aqui, filho. Você tem que achar outro. E se vira, piloto. Se vira. Tá, vamos tentar olhar aqui. Pega, filho. Soltou, filho. Foi olhar para o lado. Ainda bem que isso aqui é simulazão, filho. A gente ri, né? De jeito que o mundo está, se eu não rir aqui, eu morro, filho. Vai, pega. Entendi. Deixa eu achar um ponto de referência aqui, que eu estou tendo dificuldade. Olha lá, soltou de novo. Problema não, problema não. Problema não. O objetivo do vídeo é isso mesmo. Deixa ele passar, deixa ele passar. Deixa ele passar. Sobe um pouquinho. Não olha para o cesto. Relaxa. Relaxa, como diz o outro. Tem jeito não. Vou ter de manter a visão para frente aqui. Vou ter de pegar um ponto de referência na borda do óculos aqui. É o melhor que eu vou conseguir para você, pessoal. Olhar para o lado aqui é frio. Olha lá. Pega. Problema não. Problema não. Problema não. Problema não. Sabe aqueles pontos de referência? Perde tudo. Você tem de aprender a voar com o óculos. Você tem de encontrar outros pontos de referência. Imagina quando for no Sea Hell. Eu tenho de fazer um vídeo desse parecido. Eu vou usar essa mesma missão. Só vou trocar aeronave. Vai ser foda. O Sea Hell é foda por causa do ângulo de... Opa. Vai para frente. Vai para frente. Enche o tanque. O Sea Hell é foda por causa do... O local onde a mangueira passa aqui no seu... Do lado esquerdo do seu, filho. Os caras parecem que fizeram de sacanagem isso para nós, filho. Problema não, parceiro. Conecta de novo. Viu? Está fácil. Pior se estivesse chovendo, trovoando, vento... Aquela mangueira sacudindo mais de 10 metros na sua frente. Você fala... E o seu sinal de bingo soando no seu ouvido. Você fala... Eu preciso de combustível. Tem jeito não, filho. A mangueira está aí. Se vira. Aí. O que é que eu falei? Tem que se divertir, pessoal. Isso aqui é diversão. Não. Vamos conectar de novo. O problema é que o vídeo fica longo, né, filho. Assim que ele terminar aqui, eu mostro o controle da luz da sonda. Para quando ela não bate... Só que isso acontece aqui no DCS World. No beta não tem isso não, viu? A luz lá já está regulada, vamos dizer assim, né? Aqui não. A luz bate nesse cesto aqui. O cesto se transforma num farol na sua cara, filho. Está teimoso hoje. Não quer não, hein, filho. Velocidade está baixa. Pega aí. Vou terminar logo isso aqui. Pera aí, pessoal. Só terminar isso aqui. Foi só falar, filho. Obrigado. Só desligar o óculos aqui. Olha lá. Você enxerga alguma coisa? Você enxerga alguma coisa? Olha lá. Pera aí. Deixa eu dar aquela pausa congelada aqui. Deixa eu mostrar para você o controle. Controles. Ah, é. Esse aqui, ó. Ele tem duas posições. Essa, ele está na área do Rotas, viu? Globes, Glips, Rotas. Aqui liga e desliga. E esse aqui, quem faça a mesma ideia que é. Eu sei que são dois controles. Desculpa, pessoal. Esse aqui é o controle da luz da sonda. Ligar e desligar. A princípio é isso. Eu não sei. Eu só sei que ele faz isso. Eu digo que tem dois controles, porque eu só configurei e eu estou usando. Para mim, está bom demais. EFA-18C Hornet é teste. Teste não, pessoal. Isso aqui é um tutorial de vídeo noturno. Cheio de piadinha, né? O cara hoje, né? Mas eu acho que deu para pegar de boa, né? Eu tinha feito um teste aqui no DCS World. Esse aqui não é o beta, não, pessoal. A iluminação lá no beta está maior. Então, quando você voa aqui no Cálcasa, o terreno parece uma árvore de Natal. Eu falei, não, vou fazer esse vídeo, não. Como eu sei que a iluminação lá está sendo implementada e aqui não, eu passei para cá. Só que eu tinha feito um teste aqui às 23 horas. Não enxergava bulufa nenhuma com óculos de visão noturna procurando a aeronave. Eu fui baixando. Como vocês viram aí, 19 horas a luz do horizonte já está sumindo. Mas mesmo assim você precisa do óculos. Como acabei de mostrar aqui, né? Olha lá. Vamos desligar. 19 horas já era, né, pessoal? Quem morreu 19 horas já enterrou. Olha lá. E a luz que estava no horizonte ainda está ali. Se você liga para lá, olha. Atrapalha um pouco. Quando eu comecei a missão, ela estava mais forte. Valeu, brigão. Obrigado. Só de ligação daqui. Espero que o vídeo tenha sido útil e instrutivo, né, pessoal? Agora, o problema é quando as pessoas criam a missão para você, né? É por isso que quando a gente cria a missão, a gente tem que testar, testar, testar para ver se fica bom. Fazer a missão para multiplayer não deve ser fácil, não. Tem que agradar a gringos e trorianos. Espera aí. Espero que o vídeo tenha sido útil. Revo noturno, DCS World. FA18C Hornet. E? Para variar, a missão começou às 19 horas. O sol ainda estava lá no horizonte. Sumiu já. Você tem que usar o óculos aqui. Eu vou ver se eu deixo essa missão. Eu vou deixar um link. Vou deixar. Vou deixar um link na descrição com essa missão aqui, para quem quiser testar ela. Eu achei que esse horário aqui está bom. Mas lembre-se bem, o DCS vive se atualizando. Se você demorar para pegar a missão, sei lá, se quando você chegar aqui, já implementaram a luz aqui, aí já não tem mais graça. Valeu, fui. E aí E aí E aí Obrigado.